Estamos chegando Estamos chegando com a comitiva Sertão na Cidade E como sempre, aqui é só alegria, moda boa E nós estamos aqui hoje com o nosso convidado Vanderlei Chagas Esse que gosta da verdadeira música raiz Mas daqui a pouquinho a gente volta Para vocês conhecerem o trabalho desse moço A EP3 TV Canal 31 de Brodowski Tem uma programação que cabe dentro do seu lar É uma programação construtiva e de respeito Fique conosco E aí Vanderlei Chagas Como é que você está, meu amigo? Graças a Deus, está uma beleza hoje Como sempre, acompanhado de uma bela viola É isso aí, meu amigo maestro Ah é? Que anda com a gente aí, fazendo um trabalho com a gente Nós já é dupla e maestro É tudo junto e maestro É, mais ou menos, vai por aí já Violeiro aí, o Carlos Melo Carlos Melo, o menino bom de viola, viu? Mas eu, depois nós vamos conversar muita coisa boa Sobre esses modão que você está gravando Disco novo Mas eu já quero começar o programa aqui Com vocês tocando uma moda boa para nós Vamos lá Vamos lá Mesmo velha ainda tenho o sertão dentro de mim Não existe mais ninguém na nossa onde eu morei Mas eu lembro direitinho o dia que lá deixei No rancho do meu avô Viu uma galha bem dourada Junto tinha uma viola Com o capricho embrulhada Vovô era violeiro Me deixou esta missão Foi dele esta viola Que tomo esta canção Viola, minha herança Na infância te conheci Viola, quanta alegria Por todo dia eu te ouvi Viola velha Ficou seu timido Mudou Mas não largo de ti Viola a vida Finda Mas nós ainda Estamos aqui O rancho do meu avô Viu uma galha bem dourada Junto tinha uma galha bem dourada Junto tinha uma viola Com o capricho embrulhada Vovô era violeiro Me deixou esta missão Foi dele esta viola Que tomo esta canção Viola, minha herança Na infância te conheci Viola, quanta alegria Por todo dia eu te ouvi Viola velha Ficou seu timido Mudou Mas não largo de ti Viola, a vida Finda Mas nós ainda Estamos aqui Moda de viola Moda boa Bonita De quem que é esta moda, Vanderlei? Esta moda aí é minha mesmo É sua? Minha E foi feito com muito carinho Por isso que é Eu vou mandar um abração Para o pessoal que assiste Você sabe que nós estamos aí Para mais de 30 cidades Eu quero mandar uma alusão Para as cidades que estão sempre Assistindo o nosso programa Monte Alto, Barrinha, Jabuticabal Terra Roxa Viradouro Cravinhos E tem muita coisa boa aí Então Você não formou a dupla ainda Com esse caboclo? Esse caboclo aqui é o seguinte Esse caboclo aqui Ele está comigo já faz uns 3 anos Por aí E a gente tem dificuldade em músico Você sabe E violeiro é difícil Ele está me dando aula de viola E nesse vai e vem da vida A gente está junto faz 3 anos Mas nós não somos casados não Só toca e canta juntos Eu acho que passou da hora De vocês formarem a dupla O pessoal de casa já viu Será que é uma dupla? Porque é muito bonito Violão e viola, né? E a voz vocês casam muito bem, né? É, gente Hoje a gente faz a regência da banda, né? Mas nós estamos já Trabalhando já Para a gente ver se forma realmente A dupla, né? Para dar continuidade Eu vou ser um dos fãs Que vai querer o primeiro CD Dos dois aí Aqui o Wanderlei Chaga canta sozinho, né? E como é que está os shows? Então Você está viajando na região? Como é que está? Todo final de semana Nós estamos pegando na estrada aí, né, cara? Opa Fazendo um show Um show aí para a região de Ribeirão Mato Grosso, Goiás Onde convida nós estamos indo aí Até mil quilômetros nós estamos indo Porque por enquanto A condução não aguenta, né? Eu vou mandar um abraço carinhoso Aqui para aproveitar Na deixa da dupla E depois vocês vão cantar uma moda Depois disso aqui Quero mandar um abraço carinhoso aí, ó Para os amigos que estão sempre sintonizando O programa acertão na cidade Eles assistem e não pedem um programa Então é o Marciano Lopes Um abraço carinhoso para você Da comitiva Sertão na cidade Também o senhor Antônio Pina Pérez Lá da Vila Virgínia em Ribeirão Preto José Amâncio Campos Elísio São pessoas que estão sempre ligadinhas ali Um abração para você Joel Alves Campos Lá no bairro Alexandre Balbo Dois Um abração para você também Maria Aparecida Buliane No Dom Miele Lá em Ribeirão Preto também E o Chalé das Flores em Sertãozinho Dá um abração para a galera do Chalé das Flores lá Mas falando nisso Chalé das Flores As Flores é só alegria, não é? Vamos cantar uma moda boa Para o pessoal de casa aí Vamos lá Ó o carro de boico virou viola Então vamos no carro de boico Essa música A gente tem a felicidade de gravar ela E ganhar um festival grande na região Vamos lá O carro de boico virou viola, né? Vamos nessa Vamos lá No meu tempo de menino Lá no meu sertão Num velho carro de boi Meu avô ganhava um pão No dia de ir na vim Era o que eu mais gostava Onde tinha uma viola Por ali eu encostava Depois que o vovô morreu Acabou aquele lugar E os anos se passaram Na cidade vim morar E do tempo que passou Só ficou recordação Tenho gravado na alma O gosto pelo sertão Voltei lá onde eu nasci Vi debaixo da figueira Encostada no seu tronco Uma pilha de madeira Logo eu reconheci O carro de boi quebrado Destruído pelos anos Que ali foi abandonado Juntei aqueles pedaços Coloquei no caminhão Cheguei aqui na cidade Entreguei a um artesão Caprichoso no ofício Com lixa e no itacó Daquela velha madeira Fez essa linda viola Carro de boi Que virou viola Encostada no meu peito Herança do meu avô A quem eu tenho respeito Nos meus dias de tristeza É você que me consola Não consigo imaginar Minha vida sem viola De um passado distante Restaram você e eu Somos parte da história Que o destino escreveu Sertanejo de verdade A antiga geração Você não tá sempre vivo Dentro do meu coração Carro de boi Que virou viola Encostada no meu peito Herança do meu avô A quem eu tenho respeito Nos meus dias de tristeza É você que me consola Não consigo imaginar Minha vida sem viola A moda infantil agora é trampio Criança feliz veste trampio Procure em sua cidade A nova marca de roupas Para as crianças É trampio Logista assista a TV Trampio E represente trampio Acesse www.tvtrampio.com.br Informações 11 94864 0707 Conceito Estúdios Digital Qualidade Profissionalismo Respeito E a tecnologia Dos melhores estúdios do mundo Bem aqui No interior de São Paulo Aqui Seu trabalho É tratado Com o carinho E a atenção Que você merece Por um equipe Com mais de 20 anos De experiência Sob o comando Do engenheiro de áudio Músico Produtor E maestro Giovanni Deluc Jingles Sports Vinhetas Produção musical Conceito Estúdios Digital Em Viradouro Ligue 17 3392 3252 Ou acesse www.conceitoestudios.com.br Peels Bonito demais, queridos sons da viola aí Estamos aí no canal 31, em UHF, TVE, Brodowski E sempre com esses violeiros cantando moda bonita pra vocês, tá bom? E também na NET, canal 9, Sertãozinho Você pode sintonizar, viu? O programa tá cada dia mais gostoso de assistir, viu? Ô, Wanderlei, eu sei também daquele lance que você já ganhou Participou de vários festivais e ganhou um dos festivais mais importantes da nossa região Como é que foi isso aí? A gente escreveu essa música de Boi, que a gente cantou agora E tenho a felicidade de ser classificado ela Aí a gente pegou e foi lá na reciclagem, ficando pra final Ficamos em terceiro com ela, graças a Deus É o primeiro de Ribeirão que ganhou um troféu, né? Ah, então vocês não ganharam em primeiro lugar Não ganharam em terceiro lugar Ficamos em terceiro E tá bom, já chegou lá, ali tem muita gente boa A eliminatória foi em Sertãozinho ou vocês chegaram aí para o estado de Minas? Foi em Araraquara Araraquara Foi dez mil inscritos, tiraram trinta, trinta tirou seis, e de seis tirou os mais três Graças a Deus Ali é fera, ali tem muita gente boa Mas e como é que tá aí? Você tá tocando na Rio de Janeiro, você falou, viajando e gravando um novo CD agora, né? É, tô gravando um novo CD Ou já terminou o CD novo? Tá na metade É que eu creio que tá em julho agora, junho, já tá pronto, né? CD novo Ainda continua só o Vanderlei Chagas, né? É, vai ter a participação especial do maestro aqui, Carlos Bel Ah, ele tem que parar Pode ficar de fora, que ele que é o autor da viola, né? Tá me ensinando viola também E tá bonito o CD novo, tá muito bonito Então vamos cantar uma moda boa agora para o pessoal de casa aí, vai Uma estrada de chão, um vermelho com minha viola nos braços Eu caminhava cantando, a lua guiava meus passos Na curva da cabineira, eu me livro de embaraço Passava da meia-noite, não me lembro bem a hora O meu povo arrepiou, coração pulou pra fora Um homem de capa preta, mediu a minha viola O sujeito foi falando, sem levantar a cartola Ouve-se o meu desafio, eu levo sua alma embora Saia fogo em seus dedos, quando fazia um monte aro Era difícil vencer o desafio do diabo Com medo eu tirei forças, pesei e fui ajudar Uma luz desceu do céu, o cão fugiu assustado Quando no meio da luz, ouvi esse monte aro Pra te ajudar, Violeto, por Deus foi designado Aquele mundo falou, pode ficar sossegado Quando perguntei seu nome, eu fiquei lhe solteado Respondeu, solte a um carreiro e vou Está sempre do seu lado A terra tremeu, o chão se abriu E o homem da capa preta naquele instante sumiu Sumiu também naquele instante um dos maiores violetas E tudo não passou de um sonho que eu tive com o grande mestre de João Caetano Quem tem o anjo na guarda, está sempre protegido Aplaudirência divina, ele nos livra do perigo Sempre salvo o inocente, atrapassado o inimigo É por isso que eu canto e conto o que aconteceu comigo Aplaudirência divina, ele nos livra do perigo O Márcio Fará, está sempre assistindo o programa Sertão na Cidade E para toda a região, para essa galera maravilhosa Que gosta desse programa, gosta da moda de viola Já já a gente volta de um outro lugar Aqui desse lugar maravilhoso Que nós estamos gravando aqui hoje Num museu na casa do Coronel Schmidt Um museu histórico de Ribeirão Preto Quero mandar um abraço para o Daniel Basso Que está sempre nos acolhendo aqui E a gente vai gravar hoje com esses meninos Num outro lugar, vocês vão ver daqui a pouquinho Aô, cumpadre, você conhece a Toca do Porco? A Toca do Porco em Virador é criada para oferecer A toda a região uma opção de lazer rural, diversão E gastronomia cabocla Comida caipira, servida em panela de ferro E feita em fogão a lenha Onde a carne de porco está sempre presente E tem outras iguarias da comida sertaneja Toca do Porco em Virador Comida sertaneja boa demais Estamos voltando com a comitiva Sertão na Cidade E hoje aqui com o meu amigo Wanderlei Chagas Né Wanderlei? Opa! Você está gostando do lugar gostoso aqui Do espaço onde a gente grava esse programa? Está uma maravilha Logo de manhã os passarinhos cantando com nós aqui Está bonito demais Pois é, aqui nós podemos gravar lá na casa Aqui no museu, né? Museu Histórico, igual a gente estava fazendo aquele bloco Aquelas músicas Aqui nessa natureza Essa aqui é a sombra consagrada do programa Aqui que a gente traz os artistas Ó, vamos cantar mais um modão bom para o pessoal de casa então? Vamos lá! Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita Também fiz uma canção Fui no jardim Olhe as flores mais belas Margaridas amarela e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e cartito do quintal Rossei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal Lá na varanda Arrumei de novo a rede Ajeitei bem na parede O quadro da Santa Ceia No chão da sala Tudo de terra batida Dei uma boa varida Não ficou um grão de areia Na nossa cama Pus a coxa de piquei Com as peradas de crochê Que você fez tudo à mão Troquei as cronhas Com capricho e muito esmero As penas do travesseiro E pai, as novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo, me agulei com muito zelo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Mutina nova que me apertava um pouco Calça-bringue, ranca-tobo Bigode bem a parar De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira Quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada Você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão E a tristeza que ficou Foi só um sonho Sentei na cama chorando Hoje já faz mais de um ano Que você me abandonou Beleza, essa música é bonita demais, compadre Mas boa mesmo Até o pessoal que tá aqui O pessoal não vê Mas tem muita gente assistindo Que fica em volta Então você escuta uma conversa Às vezes aí em casa Mas tem muita gente que tá atrás Olhando do outro lado Que não dá pro pessoal de casa ver Mas a gente sabe que eles estão fazendo barulho de vez em quando Igual vocês vão fazer esse barulho bonito de viola aí Ô Vanderlei, essa música que você acabou de cantar É uma regravação, né? Essa é uma regravação do Tião do Carro Uma música que tem umas 20 ou 30 regravações É uma regravação Dupla sertaneja É uma canção que não enjoa de cantar É uma música típica sertaneja, caipira mesmo É uma das músicas mais bonitas Que eu gosto mais de cantar no show, né Carlos? Todo lugar que nós vamos O pessoal pede ela Em qualquer versão Em qualquer versão Qualquer dupla que gravar Vamos pedir mesmo É uma música bonita É muito bonita Eu quero já agradecer de coração A presença de vocês aqui na comitiva Sertão na cidade Você sabe que a fila é grande Tem muita gente esperando pra cantar ainda Então eu tenho que Deixar um abraço carinhoso pra vocês Agradecer do fundo do coração aí Em nome de toda a nossa produção aqui E eu gostaria que vocês cantassem mais uma Pode ser de sua autoria Você tem alguma coisa específica aí pra nós? Vamos cantar mais uma moda então Pra terminar nosso broco aqui, né? Opa Queria agradecer o programa de vocês aí Sertão na cidade Que é a cara da moda caipira Tá de parabéns, viu diretor? Vocês estão... Ó joia É disso que nós estamos precisando Divulgar a música caipira E não deixar a viola calar nunca Então Um abraço pessoal de casa A gente agradece estar aqui mais uma vez Pelo convite E o senhor Danilo Que é um amigo da gente aí Da música sertaneja também, né? Falei de apresentador É cantador também, viu caras? É mesmo? Muito obrigado pelo convite As portas vão estar sempre abertas pra vocês Pro novo projeto Eu quero agradecer o violeiro aqui também Que tocou muito Lindo, bom, humilde Sucesso pra vocês Deus abençoe Mas ó Não termina por aqui não Tem muita coisa boa Vocês vão cantar mais um Mas depois já tem mais coisa ainda Vamos lá Vamos cantar a próxima Você vai cantar o que? Vamos cantar uma moda minha Do meu irmão Vanderlei Chagas E João Chagas Lá de Tamugi Manda um abraço pessoal de Tamugi Pega lá também Viu? Pessoal de Tamugi Obrigado Pra Dona Elza da Pamonha Quem quiser comer a Pamonha da Dona Elza Falei de Tamugi Então beleza Vamos cantar o modão Vamos cantar Sou caipira nato Nasci lá no mato Meus versos são feitos com inspiração Quando eu chego na festa Com som da viola Solto minha voz e alegro o povão Tem gente que gosta Tem uns que critica A vida do artista é mesmo assim Canta a moda de viola Esquentar a cachola Quem gostou nos aplaude Quem é contra é quietinho Tem gente dizendo que nós é caipira Orgulhamos em dizer sentimento profundo Há anos do passado Jesus humilhado Até crucificar o criado do mundo Agora chega a gente Alegre e contente Pra cantar com alegria E soltar nosso peito Faça comparação Achei a solução Somos seres humanos Não somos perfeitos Sou caipira nato Nasci lá no mato Meus versos são feitos com inspiração Quando eu chego na festa Com som da viola Solto minha voz e alegro o povão Tem gente que gosta Tem uns que critica A vida do artista é mesmo assim Canta a moda de viola Esquentar a cachola Quem gostou nos aplaude Quem é contra é quietinho Tem gente dizendo que nós é caipira Orgulhamos em dizer sentimento profundo Há anos do passado Jesus humilhado Até crucificar o criado do mundo Agora chega a gente Alegre e contente Pra cantar com alegria E soltar nosso peito Faça comparação Achei a solução Somos seres humanos Não somos perfeitos E soltar nossa peito E soltar nossa peito E soltar nosso peito armazen